Olá, bem-vindo ao Panorama. Você acompanha aqui reportagens que foram destaque no seu jornal, o telejornal da TVT, sobre direitos humanos, democracia e luta e sociais, sempre do ponto de vista dos trabalhadores e dos movimentos populares. A gente começa o programa de hoje falando sobre violência policial e os obstáculos que aliados do governo Alckmin têm colocado para esclarecer o esquema de fraude na merenda escolar no estado de São Paulo. Em mais uma sessão na CPI da merenda, na Assembleia Legislativa, no dia 14 de setembro, estudantes secundaristas foram impedidos de entrar no pequeno plenário. Acompanhe na reportagem de Vanessa Nakazato. Muitos estudantes passarão a noite acampados diante da Assembleia Legislativa para serem os primeiros a chegar e assim garantir lugar no pequeno plenário onde aconteceria a sessão da CPI. Não adiantou. Desde quando a gente acordou, a gente está aqui para entrar e quando entramos já tinha gente aqui, ou seja, estava tudo fechado, eles brotaram do chão para ocupar o espaço do estudante. A gente está aqui e só vamos sair daqui quando trocarem de plenário, quando puder entrar todo mundo, para que se estabeleça a democracia, para que todos os estudantes compareçam e possam acompanhar o KPIs depondo, porque a gente que ocupa esse local, se não fosse a gente pressionando, não sairia uma CPI, então é nada mais que justo que a gente participe da sessão. Menos de 15 estudantes puderam entrar na galeria, um espaço pequeno na parte superior do plenário. Em protesto, os que ficaram de fora fizeram uma barreira para barrar também a entrada de deputados, assessores e jornalistas. Não vai entrar! 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 Com a sessão já iniciada, o plenário foi informado de que o deputado Zico Prado do PT não conseguia entrar por causa da barreira dos estudantes. Como solução, o também petista, Alencar Santana, sugeriu cancelar ou transferir a sessão para um plenário maior. Sugerimos que essa reunião de hoje possamos remarcar. Mas o presidente da CPI, o tucano Marcos Erbini, escolheu outro caminho para liberar a porta do plenário, chamar a polícia militar para retirar os estudantes à força. O cinegrafista da Globo News, Amoz Alexandre, levou um soco na barriga e depois foi derrubado por um policial militar. Para impedir a volta dos estudantes à porta do plenário, foi a vez dos policiais montarem uma barreira fechando o corredor de acesso à CPI. Com receio de que mais adolescentes se machucassem, os deputados petistas Marcia Lia e Luiz Turco fizeram cordão humano em frente aos policiais. A polícia está extremamente agressiva nos últimos tempos e nós estamos evitando que um confronto maior aconteça aqui. Na verdade a gente saiu mais para proteger os meninos, as meninas aqui, porque eu sei que se eles forem avançar, a polícia vai bater, então a gente não vai permitir. E estamos tentando negociar a entrada de um grupo de pessoas lá dentro, porque ainda tem vaga. Em protesto contra a truculência da polícia, a bancada do PT se retirou da sessão. Nós vamos voltar agora ao plenário para ver se eles vão tocar ou não a sessão, para a gente reavaliar o que fazer. Mas nós tínhamos saído em protesto, foi suspenso os trabalhos, estamos lá voltando para conversar com o presidente. E nessa sessão, o tão esperado depoimento do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Fernando Capês, do PSDB, frustrou quem esperava esclarecimentos sobre seu suposto envolvimento na máfia da merenda escolar. Ele negou qualquer tipo de participação, mas não apresentou nenhum novo documento ou prova. Durante todo o depoimento, o deputado Fernando Capês negou qualquer envolvimento com a máfia da merenda. Negou conhecer, ter recebido ou telefonado para algum associado. Ou ter recebido dinheiro da Cooperativa Orgânica de Agricultura Familiar, a COAF, acusada de participar de fraude da merenda. Negou até ter contato com seu próprio assessor, Jeter Rodrigues Pereira, que assinou o contrato de consultoria com a cooperativa no valor de R$ 200 mil. Nós, até pelo jeito apressado de eu sempre entrar no gabinete e sair, eu não tinha nenhum contato com ele. Era, eventualmente, bom dia e até logo. Acho estranho o deputado Fernando Capês dizer que mal sabia do senhor Jeter, que era um funcionário efetivo, inofensivo da casa, que ele mal encontrava pela correria das suas atividades. Mas, em determinado momento, aquele que mal conhecia o Jeter sabia até as características de sua residência, pois apontou que ele era praticamente um favelado. Deputados da oposição denunciaram não ter acesso aos documentos da Operação Alba Branca, que investiga o esquema de fraude na merenda escolar, que estão sob sigilo. Eles também apontam que, ao contrário de Capês, não tiveram acesso às delações premiadas já feitas na operação. Por que eu estou colocando isso? Porque fica difícil a gente indagar sem termos informações. Dentro do plenário, a sessão também foi marcada por discussões acaloradas. Aos berros, o deputado Barros Munhoz, aliado de Capês, desmereceu as investigações e o trabalho da imprensa. Eu queria dizer à nossa imprensa que suco de laranja é merenda e que o negocinho da coafa em bebedouro é máfia da merenda de São Paulo. Só vocês acreditam. Sabe por quê? Porque vocês querem acreditar. Vocês todos que estão aqui são mandados! Vocês recebem uma ordem! O deputado Alencar Santana, do PT, sugeriu que a CPI da merenda faça uma acariação entre Fernando Capês e Jeter Rodrigues para confrontar as informações divergentes relatadas pelos dois. Você sabe o que é democracia? A palavra vem do grego e significa aquele sistema político em que o poder é exercido pelo povo, que elege seus representantes através do voto. Diferente, por exemplo, de uma ditadura, em que as decisões são tomadas de forma autoritária sem que a população seja consultada. Pois bem, uma pesquisa realizada pela ONG chilena Latino Barômetro mostrou que em toda a América Latina a democracia vem sendo desacreditada. Na democracia o povo participa dos rumos do país, votando, fiscalizando e tendo liberdade. Democracia não é uma forma de governo cujo único propósito é conceder o direito de voto no indivíduo. Nós votamos os nossos representantes, mas democraticamente falando, nós também temos o direito e o dever de acompanhar o mandato. Mas no Brasil, 68% não acham a democracia a melhor forma de governo. No ano passado, esse índice era bem menor. De 46% revela estudo da ONG chilena Latino Barômetro. O processo de impeachment, a piora da crise econômica e dos problemas sociais ajudam a explicar o atual descrédito com a democracia. O impeachment, da maneira que foi feito, ele fragiliza ainda mais a democracia. Ele impõe alguns requisitos, especialmente a prática do crime de responsabilidade, que não foram seguidos em relação à presidência. Muitos parlamentares deixaram muito claro que o impeachment era dado em razão do aspas conjunto da obra. Conjunto da obra não é motivo para impeachment. A pesquisa realizada pela Latino Barômetro, com 20 mil pessoas na América Latina, concluiu que a média de confiança na democracia no continente é de 54%. Só os guatemaltecos são mais pessimistas que os brasileiros. Apenas 30% deles acreditam na democracia. Os mais confiantes são os venezuelanos, com índice de 77%. No Brasil, o estudo também revelou que 55% não se importam se um grupo não democrático chegar ao governo, desde que resolvam os problemas econômicos. Desde que a democracia foi restabelecida como forma de governo, nos anos 80, nós temos um debate no Brasil que indica que o brasileiro não se sente representado pelas instituições. Conforme o povo enxerga a democracia como uma forma de governo que não corresponde com aquilo que o povo acreditava que deveria ser feito, você vota no indivíduo, teoricamente, para representar os seus interesses. E ele não trabalha de acordo com aquelas premissas, isso me parece indicar que, com o tempo, o povo começa a acreditar que a democracia não funciona. Para reverter esse quadro de desânimo com a democracia, o professor de ciência política propõe a criação de uma disciplina para ensinar política. Não adianta nós fazermos discurso de que o Brasil é um país democrático, de que a política pressupõe debate, se nós não prepararmos os cidadãos de uma forma mais efetiva para que ele entenda o que é política, para que ele saiba o que é política, para que esse cidadão entenda o que é democracia e quais são os valores ligados à democracia. O período da ditadura militar no Brasil foi justamente o tema de um seminário voltado a professores da rede municipal de São Paulo, chamado Educação em Memória e Verdade, Conhecer para Não Repetir. A reportagem é de Cissa Soriano. A verdadeira história dos 21 anos da ditadura, narrada por quem viveu o período. O tema atraiu centenas de educadores da rede municipal de ensino de São Paulo. Professores interessados em discutir em sala de aula o que foi o golpe militar de 64 e como ele ainda tem reflexos no presente. O seminário é proposto a partir da percepção de que o ensino sobre a ditadura na rede municipal de ensino e também na rede particular é muito fragilizado, que com a redemocratização a gente não teve uma reestruturação do ensino que tratasse de algumas questões e por isso por uma série de razões também políticas, o ensino da ditadura militar é muito superficial na escola. Lembrar o que foi a ditadura, trazer a truculência, o autoritarismo, a falta de liberdade, a censura, trazer para uma reflexão nos dias de hoje junto a educadoras e educadores é fundamental. O jornalista Ivan Seixas, a militante feminista Melinha Telles e a educadora Elisete Arellaro relataram como foram os anos de repressão no Brasil. Os três foram presos e perseguidos pelo regime militar. A humanidade sempre tem um movimento, os que querem ir para frente e os que querem ir para trás. A guerra civil espanhola, o general franquista abriu a guerra civil espanhola com uma frase que eu acho que é perfeita. Abaixo a inteligência, viva a morte. Então o fascismo, a direita, quer a burrice, a ignorância, a violência. Eles são adeptos da barbárie. Os progressistas querem a inteligência, querem o esclarecimento. Para além das memórias, os ex-presos políticos analisaram o momento atual. Compreender o passado se faz necessário não só para evitar erros futuros, mas, sobretudo, para resistir ao retrocesso que já é presente. O desafio dos educadores é tratar do golpe atual diante do projeto de uma escola sem partido. Hoje, quando você tem uma proposta absolutamente individualista, nós estamos nas escolas defendendo o trabalho em equipe, mostrando que a ciência, as artes, a literatura não avança de forma isolada. Ao contrário, é o trabalho coletivo que vai dando qualidade. Essa ideia do reviver e não esquecer para não repetir é uma coisa que a gente precisa ter sempre em mente no processo de educação. A gente continua falando sobre a ditadura no Brasil. As repressões e as torturas cometidas durante o período do regime militar foram investigadas pelas comissões de verdade municipais. Em São Paulo, a comissão divulgou um relatório sobre as diversas formas de contribuições da Prefeitura Paulista que vão desde a falsificação de certidão de óbito até o sumiço de corpos de desaparecidos que mais tarde foram encontrados em cemitérios clandestinos. Acompanhe. São 35 as recomendações apresentadas pela Comissão de Memória e Verdade da Prefeitura de São Paulo. As principais são a alteração dos registros de óbito que foram falsificados para esconder o assassinato de opositores do regime militar, a conclusão do trabalho de identificação das ossadas de Perus iniciada pela Unifesp e a notificação dos restos mortais de desaparecidos às famílias. Tem algumas reivindicações que são reivindicações de décadas, né? Que são essa reparação que precisa ser feita ainda em São Paulo, que não foi feita, por exemplo, com a retificação dos assentos de óbito. Então, tudo que a gente conseguir fazer no menor tempo possível é um alívio, eu acho, para os familiares de mortos desaparecidos. Essas recomendações vieram da análise de todo o processo de 1964 a 1988. Algumas das recomendações sugeridas pela Comissão já estão sendo colocadas em prática pela Prefeitura de São Paulo, como retirar de ruas, viadutos e praças nomes de quem serviu à ditadura. Ex-preso político Adriano Diogo teme que parte do que foi conseguido até agora na Comissão de Memória e Verdade da Prefeitura de São Paulo se perca com os retrocessos promovidos por Michel Temer. De cara, o novo governo acabou com o Ministério dos Direitos Humanos. Numa atitude inédita, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, trocou de uma só vez e sem consultar movimentos sociais, 19 dos 24 membros da Comissão de Anistia, que analisa pedidos de reparação moral e econômica de quem teve seus direitos violados durante a ditadura. Principalmente o reconhecimento das ousadas. Esse é o ponto mais nevrálgico, porque tinha uma enorme participação do governo federal. Então, você viu que modificou totalmente a Comissão de Anistia. Então, é uma ameaça muito grande. Segundo os membros da Comissão de Memória e Verdade, a ditadura só terminará para as vítimas e familiares quando as 35 recomendações forem cumpridas. Olha, isso tem conversas institucionais com outras esferas de poder. Então, a gente precisa conversar com o governo do Estado, a gente precisa também trazer para a situação prática, para a realidade atual, coisas que são resquícios ainda do momento ditatorial, para que a gente não tenha mais eventos como a gente teve no passado. No próximo bloco, você acompanha as críticas do ex-presidente Lula e seus advogados sobre a denúncia feita por procuradores da Operação Lava Jato que afirmaram não terem provas, mas convicção de supostos crimes. O Panorama já volta. 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 Obrigado.